Oi, oi, estamos aqui para a segunda noite de desfiles do grupo especial aqui do Rio de Janeiro. Começando com o Tuiuti, que acabou de fazer seu desfile. A gente vai falar aqui agora as nossas primeiras impressões desse desfile, que falou ali sobre o Mogangueiro da Cara Preta, que é ali uma história dos búfalos bombais lá da ilha de Marajó, e que eu acho que foi um enredo muito bem contado aqui na avenida. Também concordo, desde o início do enredo, começando na Índia, até chegar no Marajó, acho que super claro, sem problema nenhum, super, super de fácil leitura. Verdade, né? E o samba também que ajudou muito, muito bem defendido ali pelo Vander Pires, intérprete da escola, e também muito bem executado pela bateria de Mestre Marcão, que deu show ali quando chegou no primeiro módulo de jurado, que é onde a gente assiste, né? E ele tirou onda, ele fez até coreografia junto com a Maiara Lima, na frente do jurado, e ele bateu no peito e foi lá e fez o gol. Teve aquela jogadinha de bumbi da Maiara, ele fez aquilo? Não, ele só foi fazendo... Mas tirou onda, o cara fez várias bosses ali, referentes ao carimbó, aos ritmos ali da ilha de Marajó, então acho que é um trabalho muito bem executado e um trabalho também da ala de Chucalhos, que brilhou, principalmente nessa bossa aí da coreografia, que eles fizeram muito bem, né? Aqui a bateria também passou bem, você escutou bem ali o samba também? Não passou por nada de bateria, que eu não prestei atenção, só prestei atenção quando o Abrelas entrou. Samba? Samba, samba foi bom, foi bacana, achei que o pessoal que cantou muito. Beleza, vamos falar então do trabalho plástico aí, referente às fantasias e às alegorias dos carnavaleiros que João Vitor Araújo e Rosa Magalhães, eu acho que assim, foi um trabalho que a gente via que tinha ali uma simplicidade, mas que tinham soluções muito bem feitas e que nenhuma, pelo menos fantasia, passou ali na minha frente com problema e também nenhum carro alegórico, pelo menos ali na minha frente, passou com algum problema. Eu não achei simples não, inclusive, acho que alegoricamente, e fantasia falando, é um desfile de G6 fácil. Depois do que a gente viu ontem, de todas as escolas ali tendo muitos erros, pra mim, pelo que o Turti apresentou, é uma escola que se não houver peso de bandeira, é uma escola que volta fácil, fácil no desfile das campeãs. Pois é, né, mas aí tem ali alguma questão, que é a questão da evolução também, né, porque eu acho que aqui vocês tiveram, viram que teve alguns carros que tiveram problema pra entrar ou não? Teve uma dificuldade básica, mas não foi igual nos outros anos, que a escola aí, o carro tava lá na prefeitura ainda. Não, foi coisa simples, foi no segundo carro, que ele demorou mais pra entrar, mas quando ele entrou, a ala ainda tava aqui no 1, foi só esse que deu 1. É, porém, isso aqui, mas lá, quando cruzou a linha de início, né, o último carro, ele abriu um leve buraco ali, entre ele e a ala anterior, e tinha uma musa na frente, que, se não me engano, era a Scarlett, e que tava ali tentando pegar aquele pedaço, e tinha muita gente na frente, pro carro andar, né, não sei se era porque um carro que tinha muita gente, né, que era o carro do bufódromo, então, não sei se ele tava com dificuldade, tava mais pesado pra andar, mas ele fez ali um leve buraco, só foi ajeitado justamente na hora que chegou ali, na primeira cabine de jurados. Falando ainda em evolução, eu acho que o Tuiuti consertou aí alguns erros de evoluções que ele teve aí nos últimos anos, e eu acho que ele fez uma excelente evolução. Concordo, concordo também, acho que é, pelo menos aqui nesse início, foi um início que foi tranquilo, assim, gente, não teve problema de corre-corre. Ó, a Águia já tá aí gritando, daqui a pouco a gente vai lá assistir Portela, mas faltam dois quesitos aqui pra gente falar, que é a comissão de frente, comissão aí da Karina Dias e do Lucas Maciel, estreando aqui na escola, e no grupo especial também, e eu acho que, assim, uma comissão de frente que fez o trabalho de comissão de frente, que é apresentar um enredo, pelo menos ali onde eu assisti, teve o problema do tripé ser muito alto, então você não conseguia assistir toda a coreografia que acontecia lá em cima, só na hora. Eu acho que, vou fazer uma piada agora, mas é real, eu acho que nenhum jurado conseguiu ver o que tava em cima, porque eu assisti a comissão aqui no setor 1, e era muito alto, muito, tava mais alto do que a gente aqui na cabine de imprensa, e a cabine de imprensa ela tá mais ou menos na altura do jurado, acho que nenhum jurado viu. Não, assim, dava pra assistir, mas o que acontecia exatamente no meio, onde tinha o búfalo, né, você não conseguia saber só na hora que ele subia ali com a Oiá, né, e que ali a plateia foi abaixo naquele momento, mas o que eu queria elogiar era que o enredo foi resumido ali, então eu achei isso muito interessante dos dois. E falando também do casal, né, o que você achou ali da roupa deles, né, que também é julgada nesse quesito? Eu achei lindo, 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 tava ali um prateado meio dourado, um dourado meio prateado, uma coisa linda assim. Aliás, não só eles, a cabeça toda da escola foi muito bonita. É, que é muito imponente, né, que fazia essas referências à Índia, e inclusive o casal fazia ali uma dança que misturava, né, os passos tradicionais da dança do Mestre Sala e Porta Bandeira, mas também trazia ali referências da Índia, que era todo esse primeiro setor ali da escola, então achei muito interessante. A Dandara passou com a bandeira molhada, por conta, eu acho que do que aconteceu ontem com os casais, né, que praticamente tiveram um problema ali com o vento, passou um vento ali na hora, e a bandeira, eu acho que molhada, ajudou a ela a conseguir ali manter a bandeira totalmente estirada, né. Só tiveram ali alguns erros quase imperceptíveis, eu acho que de finalização, mas assim, foi uma apresentação maravilhosa, um dos grandes casais que a gente tem aqui no Grupo Especial do Rio de Janeiro. Concordo, acho que um dos grandes casais que a gente tem. E é isso, né, agora eu quero saber de você, o que é que vocês acharam aí do desfile do Paraíso do Tuiuti, coloca aqui nos comentários que a gente vai ler tudo, e o que mais que o povo tem que fazer também? Segue a gente nas redes sociais, Instagram, TV Mais Carnaval, no Twitter, arroba Mais Carnaval, e cola com a gente aqui no YouTube, né. Pois é, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e ativa a notificação, que ainda tem muito vídeo pra subir por aqui, tá. Mais Carnaval. Compartilha o ano inteiro. Não, 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 não.